Fala aí meus amigos do YouTube, tudo bem galera? Gente, como prometido, vou trazer aqui nesse vídeo pra vocês um passo a passo de como fazer cimento queimado aí na sua parede, tá? E pra isso, tô aqui pra me ajudar, tá? Pra gente poder utilizar os produtos da Masa, esse cimento queimado aqui que eu já utilizei, tá? Já mostrei isso em algum vídeo anterior aqui. Muito bom, produto excelente, de altíssima qualidade, muito fácil de você trabalhar. E é ele que a gente vai utilizar pra fazer essa parede aqui ao fundo, ó. Tá vendo essa parede cinza aqui? A gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui, porque que ela já tá na cor cinza, tá? Que é a cor do cimento queimado que a gente vai utilizar, ok? Olha só galera, essa é a parede que a gente vai fazer o cimento queimado, tá? A gente já fez uma pintura já na cor cinza, tá? Bem próxima a cor do cimento queimado que a gente vai utilizar. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ó. Já abri esse primeiro pote aqui. Olha lá, ó. Olha que massa linda, tá? Então já podem perceber que já tá quase na cor aquele cinza da parede aqui que a gente já fez, tá? A gente fez essa pintura antes, já planejando em fazer esse cimento queimado aqui que a gente vai utilizar agora nesse vídeo, ok? E você deve estar se perguntando aí se é obrigatório, né? Fazer uma pintura antes na cor que você vai utilizar o seu cimento queimado. Eu faço dessa forma, tá galera? Até porque se você já tem uma base na cor, né? Da cor do seu cimento queimado, você não vai precisar dar tantas de mão assim na hora da aplicação. Eu creio que com 3D mão, tá? Com esse cimento queimado nessa parede já na cor cinza, eu já vou ter um cimento queimado perfeito, tá? Com esse passo a passo aqui que a gente vai te mostrar, legal? Então é o seguinte, vou te mostrar aqui algumas especificações agora desse cimento queimado pra você entender um pouco, tá? Antes da gente já ir pra fase de execução, tá? Deixa eu virar aqui o galãozinho, ó. Antes de mais nada, tá? Ele tem 5,6 quilos. Um galão desse aqui, ele tem 5,6 quilos, ok? Agora eu vou até aproximar a câmera aqui, pra vocês darem uma olhadinha comigo nessas informações aqui que é muito importante, ó. Deixa eu tirar aqui. Ó, tá vendo aqui, gente, ó? 18 metros quadrados, tá? De rendimento, ok? A gente vai conseguir ter mais ou menos essa metragem aqui, ó. Essa quantidade de metros quadrados aqui pra fazer nessa parede. Essa minha parede aqui, eu acho que ela deve ter no máximo uns 8 metros quadrados aí. Então eu creio que um galão, se não for o suficiente, eu vou usar pouca coisa, tá? Do segundo galão aqui, ok? Vamos aqui, ó. Secagem ao toque, 2 horas, tá? Entre demão, 6 horas e 24 horas final, ok? Então, vou aplicar uma demão hoje, esperar secar, fazer uma lixinha fina, dar uma segunda demão, fazer o mesmo processo, tirar alguma rebarba na lixa e aí por fim a terceira demão, ok? Qual que é a recomendação que eu tô falando pra vocês? Ó, de 2 a 3 demão, ok? Eu vou fazer 3 que eu quero um cimento queimado bem vivo, um cimento queimado bem realçado mesmo. Eu quero bem bonito lá, tá? Já vem pronto pra uso, tá galera? Não há necessidade de você aplicar aqui, fazer diluição com água, com algum outro produto. É só abrir a embalagem aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês, tá? Abriu a embalagem, colocou na espátula, na desempenadeira e começar a fazer a aplicação aí desse pote de ouro aqui, dessa massa, ok? E para a aplicação, a própria embalagem da massa já vem te recomendando que tipo de ferramenta que você pode utilizar. Aqui no nosso caso aqui, ó, eu já vou até te adiantar. Vou utilizar uma espátulazinha de inox, tá? E uma desempenadeira também de inox pra fazer essa minha aplicação. Existe uma outra desempenadeira, tá? Que ela não tem esse lado fechado aqui, ela só tem de um lado. Mas eu vou usar essa porque é a que eu gosto de utilizar, tá? Quando eu vou aplicar massa corrida, quando eu vou aplicar massa outros materiais similares a esse aqui, eu sempre utilizo essa, que é a melhor que eu me adapto, consigo fazer um trabalho legal. Mas fique à vontade pra você escolher a sua espátula e a sua desempenadeira aí pra você criar o efeito do cimento queimado aí dessa sua parede, tá legal? Ó, galera, vamos lá então mostrar aqui pra vocês o início da aplicação. O que você vai fazer? Não há necessidade de colocar muita massa na sua desempenadeira, tá? Ó, dá pra ver aqui, dá pra perceber? Tem pouca massa, tá gente, ó? Tá bom? Não é necessário você encher a desempenadeira inteira de massa, não. Põe pouca pra você ter o controle dela e conseguir trabalhar tranquilamente aqui, tá? O que você vai fazer agora pra você criar os seus efeitos? Você vai fazer a aplicação aleatoriamente, ok? Na sua parede. Ó, Edipo, mostra pra gente aí. Vou mostrar, dá só uma olhada. É um passo a passo completo aqui, tá gente? Ó, muito fácil, tá galera? Presta atenção, ó que legal, ó. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Ó, tá bom? Você vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá? Você vai fazer tudo isso aqui na sua parede, ó. Tá vendo? Você vai fazendo um trabalhinho legal, tá? Quanto mais você abrir o leque da passada da massa na parede, mais bonita ela fica, na minha opinião. Tem gente que prefere fazer um lequezinho mais curto, assim, ó. Ó, tá? Eu não. Eu prefiro fazer um leque maior, tá? Que me dá um efeito mais bacana, na minha opinião aqui, tá gente? Ó, então você vai fazer esse sentido aqui da coisa, tá? Ó, você vai fazer isso aqui, ó. Tá? Esse processo aqui, você vai ter que aplicar uma demão em toda a sua parede aí, tá? Que nem eu tô te mostrando aqui, ó. Tá bom? Tenta não deixar excesso, tá? O que que é excesso? Esses riscos aqui de massa sobrando, ó. Tá? Tenta não deixar, porque depois que essa primeira demão secar, a hora que você for lixar, você não vai sofrer. Pra fazer esse lixamento aqui. Já tenta deixar ela bem caprichadinha, lisinha, que aí você facilita na hora do seu lixamento. Vou fazer isso aqui agora em toda a parede. Vou mostrar pra vocês aqui. E já volto pra explicar aqui o segundo passo. Aí, galera, dá só uma olhada que legal, ó. Primeira demão aplicada, tá? Em toda a superfície aqui dessa parede, tá bom? Ó lá, o cantinho feito. Tudo bem bacana. Esse cimento queimado aqui nessa parede vai fazer a composição da decoração juntamente com esse 3D aqui, tá? Depois de pronto, gente, vocês vão ver que lindo, que show que vai ficar. Mas olha aí, a primeira demão aplicada. Coisa de mais ou menos aqui uns 40 minutinhos no máximo. Eu acho que nem isso foi coisa de meia hora eu fiz a primeira aplicação da primeira demão. E como eu mostrei pra vocês, ó, fiz tudo isso. Olha o galão como é que tá indo, ó. Dá só uma olhada. Um terço de uso da massa total da embalagem, gente. É um rendimento, assim, fora de série. Fora de série mesmo. Vale a pena conferir. Vale a pena mesmo. Tá bom, galera? Então, agora o que a gente vai fazer, ó. Fiz a primeira demão, tá? Como vocês viram aí, no passo a passo. Vou esperar secar agora essa primeira demão. Esperar secar bem, tá? Vou entrar com uma lixa. Uma lixa 150, mais ou menos assim, nesse grão, nesse número. Depois que eu lixar, eu vou entrar com a segunda demão, tá? A gente percebe que ela tá bem manchada ainda, porque além de ser a primeira demão, ainda tá mostrando o fundo da tinta que a gente fez a pintura na cor cinza. Como eu mostrei e falei pra vocês, eu quero um cimento queimado bem realçado, bem forte. Por isso que eu pintei já a base, a parede que ia receber o cimento queimado de cinza, tá? Combinando com a cor do meu cimento, que é o cinza também. Então, por isso que ainda tá bem manchada assim. Mas, depois que eu lixar e entrar com a segunda demão, vocês vão perceber que já vai começar a criar uma cor natural do cimento queimado. Aí sim, vocês vão perceber que lindo que vai ficar, tá legal? Então, vou parar aqui o vídeo agora, esperar secar ela agora. E depois eu já volto mostrando pra vocês o lixamento e a preparação da segunda demão desse nosso cimento queimado aqui. Aí galera, vocês viram? Fiz todo o lixamento da minha parede, tá? Foi rapidinho, coisas de 15 minutinhos aqui no máximo. Já lixei, que essa lixadeirazinha, ela facilita o nosso trabalho. O que eu faço agora? Vou pegar um paninho, não precisa ser molhado, paninho úmido aí, tá? E vou tirar agora, passar em toda a parede pra tirar o excesso do pó, ok? Em seguida eu entro com a segunda demão. Olha lá galera, depois de aplicado a primeira demão, lixado e feita a limpeza do pó que a gente fez no lixamento. Olha como ela já começou a ganhar uma forma do cimento, ó. Tá vendo que tá ficando legal? E o interessante, galera, de você fazer um lixamento entre as demãos é isso aqui, ó. Você já tem uma superfície lisinha, né? A gente tira todas as rebarbas pra gente poder entrar com a segunda demão, tá? Não fica pó, você tem que te retirar todo o pó que a gente fez do lixamento, tá? Tá vendo? Ó galera, vamos começar aqui agora, segunda demão, ok? Fiz todo esse processo que vocês viram aí, segunda demão. Ed, qual que é o segredo pra gente iniciar a segunda demão? Lembra o que eu mostrei no início do vídeo? Você fazia aquele movimento lá, ó, em leque, tá? O tamanho do leque que você vai fazer aí é o seu gosto, tá? Eu gosto dele bem largo, tá? Uma coisa interessante também é você manter sempre a sua ferramenta limpa, tá? Vai aplicando, vai passando, vai sempre limpando a ferramenta, ó, tá? Pra ficar bem limpinha, não ficar excesso, não ficar rebarba, não ficar aquela massa dura pra não criar risco na sua massa, tá? E o segredo é o mesmo do que eu te mostrei no início. Pouca massa, tá? Pouca massa na sua desempenadeira e fazendo aquele movimento lá que eu te mostrei, ó. Tá bom, galera, ó? Viu só? Na segunda demão você já vai começar a perceber que ela já vai começar a ficar uniforme, tá? Você fez o lixamento, a parede ficou lisinha, sem rebarba, isso é bem importante. Você aplicando você já vai começar a perceber que já vai te dar uma uniformidade, vai ficar com um efeito bem legal. Detalhe e dica, tá? Não deixa excesso. Na hora que você estiver passando aqui, ó, na hora que você tiver com a desempenadeira passando, não deixa excesso, não deixa como se você estivesse enchendo a parede, igual a gente faz com massa corrida, tá? Se você tiver que fazer isso, alguma imperfeição e tal, faz na primeira demão. Na segunda em diante é mais alisando e criando o nosso efeito, tá bom? Vou fazer isso agora em toda a minha parede e já volto pra mostrar pra vocês o próximo passo. Aí, pessoal, dá uma olhada, ó. Ó que legal. Finalizei agora a segunda demão. Tá secando algumas partes, já começou a secar, outras não. Dá uma olhada como tá ficando, ó. Já começou a dar a cara do cimento queimado, não começou? Isso que tá na segunda demão ainda, tá, gente? E olha só o que eu vou destacar pra vocês aqui agora, ó. Olha que absurdo, galera. Olha só, não cheguei nem na metade ainda, tá? Do galãozinho aqui, ó. 5.6 quilos. Eu quero, eu vou ressaltar isso aqui. Eu tenho que destacar isso, gente, ó. Dá uma olhada, ó. Tá praticamente na metade, acho que nem na metade ainda, tá? Ó, dá uma olhada. Nem na metade, tá? Uma parede de 4 metros de largura por 2,65 de altura. Já apliquei duas de mão, tá? Como vocês estão vendo aí no passo a passo do vídeo. E ó o pote. Dá uma olhada no pote. Metadezinha só, ó. Isso aqui é um absurdo de rendimento. O que esse galãozinho aqui, ó, de 5.6 litros, tá me dando aqui nessa parede, galera. Dá uma olhada, ó. E aí, o que que vai acontecer agora? Esperar secar, tá? Esperar secar bem. Eu vou até passar do tempo necessário de cura e de secagem, né? Depois, o que que eu vou fazer? Lixar novamente e aplicar a terceira de mão. Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora há pouco. Vou pausar o vídeo. Esperar secar e volto em seguida pra mostrar pra vocês a próxima fase. Aí você me pergunta, tem algum segredo, né? Tipo, nessa última de mão, alguma coisa que eu possa fazer pra, né? Algum segredo? Não, tá? Pra você que quer aprender aí, pra você que quer fazer aí na sua casa, muito tranquilo. A única coisa que eu falo pra vocês. Quanto mais o leque você abrir, mais marcado, sabe? Aquele leque mais aberto lá vai ficar. Quanto menos o mais curto, né, for o seu lequezinho da desempenadeira, mais marcas também vai ficar. Vai ficar muito mais marcado do que se você abrir mais o leque. Então, eu prefiro dessa forma. Abrir mais o leque é o meu gosto que eu vou fazer aqui. Mas vocês podem fazer o jeito que vocês acharem melhor. Faz um teste antes e vê como vai ficar legal, tá? Então, mesmo procedimento que a gente fez na primeira e segunda, vamos fazer agora na terceira de mão. Acompanha aí. Vou fazer agora a terceira de mão de acabamento final. Já mostro pra vocês como ficou. Aí, galera. Dá só uma olhada aqui, top de linha, ó. Finalizei aqui a terceira de mão. Tá secando. Tem algumas partes molhadas ainda, mas, ó. Olha aí como ficou. Bem realçada. Tá, ó. Tá vendo que aqui ainda tá meio molhada ainda, essa parte de cima aqui, ó. Tá vendo? E aqui ela já tá começando a secar. Mas, olha só. Ficou top. Ficou bem legal. Lisinho. Tá, gente, ó. Depois que você faz o lixamento da segunda de mão e entra com ela queimando na terceira, fica muito top. Eu não vou mais fazer lixamento aqui nela, tá? Esse é o acabamento que eu quero. Já ficou bem lisinho. Depois de seco aqui, eu vou tirar essas fotos e vou postar lá pra vocês verem. Tá? Mas, olha só que top, que show, que maravilha que ficou. E é isso aí, galerinha. Gostou desse vídeo? Espero que sim. Espero que vocês tenham aprendido aqui comigo, tá? Como fazer um cimento queimado pra você que quer fazer aí na sua casa de forma simples e prática, tá? Um passo a passo bem legal, tá bom? Ficou muito top. Como eu falei, depois eu vou tirar as fotos dela depois de seca. Posta lá no nosso Facebook e no nosso Instagram da Arc 7 Decorações. pra vocês verem de fato depois dela prontinha, depois de seca, tá? Mas, ficou top de linha. Ficou? Ó, show. Se inscreve aí no nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Pra você não perder aulas como essa aqui e muitas outras que a gente faz aqui no canal. Deixa o seu curtir nesse vídeo. Foi bem interessante, foi bem legal pra gente fortalecer aqui uma parceria. Deixa o seu comentário aí se você tem a respeito desse tipo de trabalho que a gente fez aqui. E pra finalizar o vídeo, eu quero destacar o seguinte, galera. É o seguinte, ó. Tá vendo esse potinho aqui, ó, de ouro? Eu chamo pote de ouro, né? Eu não chamo pote de cimento queimado, não. Eu chamo pote de ouro. Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Tá um dedo abaixo da metade. Um pote de 5,6 quilos. Fez uma parede de mais ou menos 4 de... Vai, eu vou pôr aí 3 de largura por 2,60 de altura. Tá bom? Mais ou menos aí. Fiz 3 de mão, como vocês viram, no passo a passo aí. E olha só. Ainda praticamente na metade do galão aqui, ó. Então, isso é um absurdo. Isso tem que ser ressaltado, tá? O rendimento que esse cimento queimado da masa nos proporciona. Tá bom? Com um só desse aqui, você vai conseguir, eu acho que, duas paredes tranquilas do tamanho dessa aqui, fazer aí na sua casa, no seu apartamento. Tá bom? Então, show de bola esse cimento queimado. Só tenho a elogiar, ok? Deu o efeito que eu queria. Como eu falei lá no início do vídeo, eu queria um cimento queimado bem forte, bem marcado, sabe? Bem marcante mesmo, aquele cinza mesmo, bem forte. Fez o que eu queria, me atendeu, né? A cor que eu necessitava. E o rendimento, então, nem se fala. Tá bom? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço.